Jornalismo, comunidade, destaque de polícia, este é o programa agora, são 12 horas e 14 minutos. Nós já estamos de volta para trazer destaque direto da Zona Leste, dupla suspeita de homicídio. Acaba presa pela DHS Tatiana Sobreira, tem os detalhes. Olá Tatiana. Olá Mara, olá Marcia, e mais uma vez a polícia com a ação positiva. Ela prendeu aqui o Johnny Leite Lima, de 31 anos, que é vigilante, e também o Mirleison Rodrigues Pacheco, de 20 anos. Eles fizeram uma vítima no domingo e a polícia já conseguiu pegá-los. Delegado, mais um crime motivado por uso do álcool, né? Exato, final de semana infelizmente isso é passivo de acontecer, né? Aliás, não só no final de semana, todo dia, o que importa aí é essa briga motivada pela cachaça, né? Eles estavam bebendo desde a noite anterior, tiveram desentendimento, segundo informações constantes dos autos, a vítima teria apagado de doido, como eles chamam na gíria, de modo que o rapaz foi em casa, se armou de uma faca, e enquanto o outro segurava, ele desferiu uma apunhalada no coração. Nós tentamos conversar com os dois, na hora eles não confessaram, mas delegado e eles em depoimento confessaram e falaram a forma como mataram o Antônio, né? Sim, eles dizem que o autor do fato efetivamente foi em casa, se armou de uma faca, enquanto o outro segurou para que a vítima recebesse a apunhalada certeira no coração. Delegado, a noite inteira bebendo, mas eles dois, um dos dois já tem passagem pela polícia ou não? Tudo só, Raio Primar? Segundo o site Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, um deles está com a vara de soltura pelo crime de estupro cometido lá na comarca de Itacoatiá. Que é o menor, né? O Mirleice. Que é o menor de tamanho, o Mirleice, exatamente. Daqui eles vão ser encaminhados à cadeia? É, aí já estão aptos a serem encaminhados à cadeia pública e vão baixar até às 6 horas da tarde. Como que a polícia chegou até os dois, delegado? A equipe plantonista da Delegacia de Homicídios foi fazer o local de crime, no local já obteve informações das testemunhas a respeito de quem seriam os autores, né? Se dirigiram até o hospital, checaram maiores informações e foi possível identificar os autores dos fatos através dos depoimentos das testemunhas. A equipe prontamente foi até o local e fez a prisão dos dois, que inclusive confessaram naquele momento. Em nome da equipe do programa Agora Também, eu quero parabenizar o trabalho de vocês e da assessoria, não somente daqui da DHS, mas da polícia como um todo. Viu, delegado? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Agradeço muito. É o nosso papel prestar as informações para a sociedade. Muito bem, se você quiser sempre prestar também esse serviço, colabore com a polícia, quem sabe se na sua casa a segurança redobra e com certeza, né? O programa Agora sempre está de olho na comunidade. Amaral e Márcio, eu retorno com vocês nos estúdios. Obrigado, Tatiana. Sobreira, destaque de polícia, uma morte motivada pelo consumo de bebida alcoólica, sujeito toma cachaça, se junta com o outro, um segura, o outro fura no peito. É o resultado. Está pensando que o álcool só estimula crimes de trânsito, como nós falamos agora há pouco no último bloco? De jeito nenhum, meu amigo. Também estimula homicídios como esse aqui, executados de maneira fria e calculista. Os dois vão responder agora e vão aguardar julgamento na cadeia pública de Manaus 12 e 17. Daqui a pouco nós trazemos outro destaque de polícia lá do Baixo Amazonas. Por enquanto, Marcia Lasmar tem recado para você que nos acompanha. Joga para mim a maraca, eu jogo para você que está aí do outro lado e quero te fazer uma pergunta. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos, que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes anti-sinais não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele, e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Angélica ou Farmabem. Eu disse Angélica ou Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo. Asmar 12h19, intervalo rapidinho com imagens de Parintins, imagens do repórter cinematográfico Isiel Pimentel. Destaque de polícia que vem do Baixo Amazonas. Daqui a pouco nós vamos trazer. São as imagens do Isiel Pimentel, que mostram aí os Smurfs do lado da droga. Daqui a pouco Tadeu de Souza conta pra gente os detalhes de mais essa apreensão recorde de drogas lá no Baixo Amazonas. A gente volta já.